Estamos de volta, agora há pouco o presidente interino Michel Temer apresentou medidas que vão ser tomadas para estimular a economia. Agora os ministros da área econômica concedem uma entrevista coletiva para detalhar essas propostas. Vamos acompanhar. Diante dessa devolução de 100 bi do BNDES ao Tesouro, por que a alteração na meta fiscal acabou sendo de um déficit de 170 bi? Não era possível, por exemplo, usar esse dinheiro e ter uma meta menor? A questão para a área política. No final do seu pronunciamento, que a gente assistiu aqui, o presidente fez uma fala firme sobre já ter tratado com bandidos. Eu gostaria de entender o que ele quis dizer com isso. Ele estava se referindo a bandidos da política, a bandidos das ruas, já que ele tem sido alvo de protestos. É isso, obrigado. Ele perguntou se esses 100 bi do BNDES vai devolver, não poderia ser usado para reduzir o déficit. É que isso não é receita primária, não conta como receita. Em primeiro lugar, em relação à devolução dos recursos do BNDES, isso são créditos concedidos pelo Tesouro ao BNDES e, portanto, constitui ativos do Tesouro. E, portanto, a devolução desses recursos ao Tesouro é uma devolução de ativos, o que não configura, não é classificado como uma receita primária. Então, não diminui o déficit primário. Ele tem impacto, sim, na diminuição do endividamento público, que é muito importante, que nós estamos tendo como uma missão da maior relevância hoje exatamente melhorar a dinâmica da evolução da dívida pública. Ele impacta diretamente exatamente esta dinâmica da dívida na medida em que ele vai diminuindo por esses montantes o endividamento público. Na medida em que o Tesouro recebe os recursos do BNDES, ele deixa de tomar esses recursos através da emissão de títulos. E, segundo, pelo diferencial de taxas, existe também uma economia importante, um ganho do Tesouro de cerca de 7 bilhões de reais, que é exatamente a diferença entre o que o Tesouro paga na captação de recursos e o que o Tesouro recebe do BNDES. É importante também mencionar de que foi levada em conta aqui toda a programação de investimentos e de crédito do BNDES para esses próximos dois anos e levou-se em conta, inclusive, o histórico do que tem sido feito em anos passados, o que significa que está muito bem equacionado o programa do BNDES para os próximos anos. E esses recursos, de fato, estavam ociosos e, portanto, estariam ociosos na medida que muitos deles estão sendo gerados e, evidentemente, causando um custo desnecessário ao Tesouro Nacional, que está se financiando no mercado para deixar esses recursos à disposição do BNDES. Em resumo, o que nós estamos fazendo aqui é uma boa gestão das contas públicas. É um dos exemplos do que o presidente mencionou, da boa gestão das contas públicas. Cristina Lemos, TV Record. Tem uma complementação. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Eu acho que a fala do presidente não cabe sequer ilação. Ele falou dentro de um contexto claro de um homem que já foi secretário de Segurança Pública, enfrentou problemas com bandidos, que é próprio da área da segurança pública, tem estofo para suportar qualquer tipo de pressão. Não foi mais nessa direção que o presidente falou, em português, extremamente claro. Acho que não cabe nenhum tipo de ilação. Foi uma referência ao fato de ter sido secretário da Segurança Pública de São Paulo, onde você tem problemas gravíssimos nessa área. E sempre foi um homem que, com diálogo e com firmeza, sem nenhum arrobo e sem nenhuma violência, soube enfrentar pressões desse monte, desse pote. Portanto, está absolutamente preparado para enfrentar as pressões que o cargo de presidência da República impõe. Respondido, então, Cristina Lemos, TV Record. Bom dia, ministros. Gostaria, primeiramente, de ouvir do ministro Meirelles. A respeito da saída do ministro Juca, eu gostaria de saber como é que o senhor avalia a perda desse importante integrante da equipe econômica nesse momento. O senhor imagina que haja necessidade de substituição, embora já tenhamos o secretário executivo na missão, trata-se de um técnico. Nós tínhamos, antigamente, uma pessoa que tinha um forte, marcante perfil político, que também facilitava, naturalmente, em muitos aspectos. Eu pergunto ao senhor se ainda está sob avaliação a possibilidade de indicação de um nome para o planejamento e se o senhor descarta, por exemplo, a indicação do senador Serra para a substituição do planejamento. Para concluir, ministro, eu pergunto ainda, com relação às medidas que o senhor acaba de anunciar, nós não percebemos nenhum corte de despesas e nenhum anúncio de aumento de impostos. Eu pergunto ao senhor, os remédios amargos foram adiados? Eles ainda virão? Isso ocorreu por dificuldade política momentânea? Ou porque, efetivamente, não há o que cortar, nem há ambiente para criar impostos? Obrigada. Vou começar com a econômica e o ministro Padilha vai fazer, portanto, a resposta, vai dar a resposta à questão política. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é muito mais importante do que cortes pontuais de despesas temporárias e que têm o efeito limitado, como se fez muitas vezes no passado. O que nós criamos é algo mais importante, mais estrutural e com efeitos da maior seriedade, que é exatamente um teto para a evolução da despesa pública nos próximos anos. Então, obedecendo-se caso esse teto seja aprovado pelo Congresso e seja, de fato, implementado, isto vai significar que as despesas públicas que cresceram de forma acentuada nos últimos anos, o crescimento real acumulado da despesa não financeira do governo central de 1997 a 2015 foi de 180% real, acima da inflação. Nós estamos limitando isso a um crescimento real zero, isto é, apenas a inflação. Isto faz com que haja necessidade de cortes importantes numa série de despesas exatamente para que seja respeitado esse teto. Como nós temos mencionado, temos apenas 12 dias de governo, mas já trabalhamos de maneira forte, decidida, intensa, para anunciar logo uma medida que é estrutural, uma medida que já controla as despesas públicas para os próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na dívida pública. Por exemplo, aplicando-se este teto nos próximos três anos, nós teremos, pela primeira vez, desde a Constituição, uma queda de 1,5% a 2% do percentual de despesas públicas em comparação com o produto. Portanto, o total de despesas públicas com o percentual do produto cai de 1,5% a 2% nos próximos três anos apenas, o que é uma reversão fortíssima e muito importante da trajetória de despesas. Evidentemente que isto vai demandar, aí sim, uma série de medidas complementares exatamente para que se possa cumprir isto. É também importante mencionar que estará sendo proposto também, nesta PEC, uma mudança nos critérios de vinculação da saúde e da educação, que terão que ser, obviamente, compatibilizados com este crescimento das despesas públicas, com este teto. E, portanto, estamos já finalizando estes estudos, mas deveremos propor também que as despesas de saúde e da educação sejam vinculadas também a este teto, a este crescimento das despesas totais, baseado na inflação e, portanto, com crescimento real zero. Só isso já representa um fator de grande importância. Além, evidentemente, que vai demandar cortes eventuais de subsídios e uma série de outras coisas. Em resumo, é uma medida muito forte e que ela sinaliza um programa de controle de despesa para os próximos anos, não será apenas uma medida pontual com efeitos limitados. Ela é abrangente, forte e que tem efeito continuado. Bom dia, bom dia a todos e a todas. A pergunta com relação ao Ministério do Planejamento. Primeiro, aqui está o ministro do Planejamento Interino, o doutor Diogo. Ele cumprirá este papel até o momento que o presidente da República, o presidente Michel Temer, decidi por trazer de volta o ministro Jucá, se for o caso. Ele disse que licenciar-se ia, como a figura não encontra amparo no que diz a lei, ele pediu a exoneração, mas desde logo ele se incorporou à atuação tradicional dele no Senado, onde ele é, indiscutivelmente, um grande player. Diga-se a bem da verdade, fazia o ministro Jucá com o ministro Meireles uma dupla que, num linguajar próprio do Rio Grande do Sul, tocava de ouvido. Eles tinham perfeito entrosamento, trabalharam de mãos dadas a quatro mãos, fizeram com que nós pudéssemos chegar a este momento de ter uma equipe na área econômica que tem recebido os maiores elogios de todos os players do mercado, da imprensa nacional, imprensa internacional, uma equipe excepcional. A equipe perde, espero que seja temporariamente, um dos seus grandes players, que é o ministro Jucá, mas ganha no Senado, o governo ganha no Senado, aquele que tem se consagrado, e aqui não trago nenhuma novidade, do relator geral da República. É alguém que todo tema, que seja complexo, acaba sendo relatado por ele. Então, o que estava previsto, será perfeitamente agora tocado, será gerido pelo doutor Diogo, e nós teremos temporariamente o ministro Jucá no Senado, ele cumprindo aquilo que é, que lhe consagrou a ele como um dos grandes atores do processo político nacional, na articulação, no conhecimento das contas públicas e na sua formulação econômica. Portanto, é um tema que permanece stand-by, aguardando o presidente da República saberá o momento certo em que ele deverá tomar qualquer atitude. Apenas para desanuviar, não há concepção de nenhum nome, não se pensa em nome nenhum, a não ser o nome, neste momento, do ministro que está no cargo, que é o ministro Diogo. Por favor, então, Antônio Timóteo, Correio Brasilense. Bom dia, ministro. Eu tenho uma série de dúvidas aqui. Por favor, duas perguntas. É que ficou estabelecido duas perguntas para cada um. Mas não foi dito isso antes. Ministro Meirelles, eu queria saber como é que vai ser esse pagamento de 100 bilhões, que começa com 40, 30 e mais 30, como é que vai ser esse cronograma de pagamentos? E se isso, vocês vão estar tirando 100 bilhões do BNDES, isso deve afetar aí o nível de concessões do BNDES. Como é que fica essa questão? Bom, em primeiro lugar, o cronograma será de 40 bilhões imediatamente, então logo sejam concluídas a avaliação jurídica final, e depois de um ano mais 30 bilhões e depois, no segundo ano, mais 30 bilhões, totalizando, portanto, 100 bilhões. O BNDES tem caixa suficiente para não só efetuar a devolução desse excesso de recursos, mas também cumprir todo o programa planejado, não só de concessão de empréstimos, mas também de participação nos programas de concessão. Em resumo, foi feita uma análise muito cuidadosa, visando garantir que o BNDES cumpra a sua missão, a missão que lhe caberá também dentro do programa de concessões, etc., além do que já foi feito, mas o que se pretende ampliar substancialmente, mas, dentro de toda esta avaliação, com cronograma, com fluxo de caixas, etc., do BNDES, chegou à conclusão de que esses recursos, de fato, estariam ociosos no BNDES por esse período. Por favor, então, Leandro Prazeres, do UOL. Olá, ministros. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao ministro Meirelles. Uma das principais propostas do documento Ponte para o Futuro é a desvinculação dos gastos da saúde e educação. Eu gostaria de saber se isso vai ser proposto, porque ainda não foi proposto, já que é um ponto tão importante daquele documento. A outra pergunta que eu gostaria de fazer, já para o ministro Padilha ou para o ministro Jadel, é a seguinte. O governo se sente confortável em ter Diogo Oliveira no Ministério do Planejamento, nesse momento, uma vez que ele também é citado na Operação Zelotes? Em primeiro lugar, em relação à questão da vinculação dos gastos, isto é parte da PEC que vai propor a criação do teto para a evolução das despesas públicas. Como nesta PEC será proposta também a vinculação das despesas de saúde e das despesas de educação, a evolução deste teto. Em resumo, é a forma de que a proposta como um todo seja consistente. Não há dúvida de que existem outras medidas administrativas e algumas legislativas necessárias complementares. Por exemplo, a questão de subsídios, a questão de alguns programas de custo fiscal, mesmo algo na área de desonerações, etc. Tudo isso terá que ser rigorosamente revisado para que este teto possa ser obedecido. Mas não há dúvida de que é parte fundamental e componente estrutural desta PEC que as despesas de saúde e com saúde e educação sejam parte desse mesmo processo de mudança das regras de crescimento das despesas públicas no Brasil. Não há dúvida. Além do mais, existe o que já foi mencionado pelo presidente, o grupo de trabalho da Previdência, que vai também estar estudando as questões relacionadas à área da Previdência Social e apresentando as conclusões no devido tempo. Doutor Diogo, o primeiro doutor Diogo é um dos quadros mais expressivos, de maior brilho daqueles que fazem carreira de servidor público do Estado brasileiro. Ele não foi, não está no governo a convite do governo anterior, onde ele serviu também, foi inclusive secretário executivo do ministro da Fazenda no último governo agora. Ele tem uma trajetória que eu conheço há muitos anos, aqui estou há muitos anos, e tive a oportunidade de trabalhar com ele. Trata-se de um excepcional servidor público. Servidor público é um servidor que serve à nação, e que serve ao Estado. Ele não serve ao governo que circunstancialmente esteja no exercício do poder. A gente tem que fazer essa primeira distinção. E a segunda, uma citação por alguém que é delator num processo qualquer, por exemplo, vamos criar dois exemplos de citação. Eu conheço o senhor Pedro. Eu estive em uma reunião em que o senhor Pedro estava também. Se o Pedro não falou, se o Pedro não recebeu, se o Pedro não teve nenhuma ação que possa ter sido delitosa, por certo que essa citação é absolutamente irrelevante. A citação, ela ganha relevância quando ela é convertida num inquérito. E no caso, não existe inquérito nenhum, não existe, tanto quanto se saiba, nenhuma iniciativa de parte do Ministério Público solicitando que o doutor Diogo venha a ser investigado em decorrência disso. Portanto, no caso dele, foi uma citação tipo passou o avião, passou, não tem. Pelo menos até agora, é isso que se tem, não tem nenhum desconforto, pelo contrário. Para quem conhece a carreira profissional do Diogo, é uma satisfação poder trabalhar junto com ele. Por favor, agora, Paulo Trevisani, Wall Street Journal. Ministro, eu queria ter uma noção um pouquinho mais clara do calendário que os senhores têm em mente, tanto para a adoção dessas medidas, quando que elas vão estar em vigor ou ser mandadas para o Congresso, e a partir de quando os senhores já esperam sentir os efeitos delas, tanto nas tendências do emprego quanto do produto. E também, se possível, brevemente, uma avaliação de como que os senhores pretendem enfrentar o ambiente no Congresso. Hoje, pela manhã, a votação das metas na comissão já foi obstruída, agora, pelo jeito, vai direto para o plenário. É um ambiente, obviamente, hostil. O que dá esperança aos senhores que as medidas que dependem do Congresso vão, de fato, ser aprovadas? Em primeiro lugar, O debate faz parte da democracia e o debate um pouco mais intenso nesse período também é resultado do processo político do Brasil no momento. Isto não deve servir de justificativa ou pretexto para que o país pare e que para o governo deixe de propor as medidas relevantes. Eu acredito que estará na hora, exatamente, de continuar e de se trabalhar normalmente. Então, as medidas que estão sendo propostas, particularmente a PEC, esperamos que dentro de um prazo de duas semanas nós já tenhamos tudo detalhado e que possa ser apresentado ao Congresso. Evidentemente que tem uma participação de um número muito grande de profissionais, não só da área econômica, mas da área jurídica, da área legislativa. Isto é um processo, de novo, eu já falei isso em outras oportunidades, eu gosto de usar uma frase no sentido de que vamos devagar, que eu estou com pressa. Isto é, nós temos que agir com a maior rapidez possível, mas temos que acertar, temos que fazer propostas que sejam eficazes. A partir daí, a recuperação de atividade vai se dar muito em função da recuperação da confiança, que começa com a proposta das medidas, na medida em que os agentes econômicos e os consumidores começam, de fato, a ter uma visão clara do que está se propondo, e evidentemente vai depender também de como este processo vai caminhar no Congresso Nacional. Quanto mais rápido o processo, mais rápida a recuperação da confiança, mais rápida a recuperação da atividade, mais rápida a criação de empregos e o aumento da renda. Em resumo, é um trabalho intenso em que estamos trabalhando dentro do menor prazo possível, medidas como a do Fundo Soberano, por exemplo, são imediatas, medidas como a do BNDES, vai depender de algumas avaliações jurídicas finais, que é a questão de alguns dias, até o início da semana que vem, esperamos ter isso tudo pronto. Em resumo, existem diferentes prazos. A questão de priorização de projetos, já em andamento no Congresso Nacional, como a questão de governança dos fundos de pensão, etc., estatais, isto aí é uma questão de declaração ao Congresso de que nós consideramos isso prioritário, mas, evidentemente, isso obedecendo ao rito legislativo. Basicamente, é esse o ponto mais importante do cronograma. Carla Simões Blumberg. Bom dia, ministro Meirelles. Eu gostaria que o senhor detalhasse melhor sobre o Fundo Soberano. À medida que o presidente Temer falou sobre o Fundo Soberano, as ações do Banco do Brasil já reagiram no mercado. Eu queria que o senhor detalhasse como é que, imediatamente, essa medida do Fundo Soberano vai ser implantada. E uma informação que eu gostaria que o senhor detalhasse melhor é que três quartos do Fundo Soberano são compostos por ações do Banco do Brasil, um e meio contra dois bilhões de reais. O fundo vai ter que vender essas ações no mercado e isso pode provocar uma queda das ações. Qual é o timing dessa venda, se vai de uma vez ou se vai aos poucos, e se preocupa o governo uma desvalorização das ações decorrente desse plano? Obrigada. Não há dúvida de que qualquer processo de venda de ativos tem que levar em conta exatamente a questão da evolução dos preços e a demanda por esses ativos. Então, o Fundo Soberano, o movimento, a decisão é imediata, agora, evidentemente, o processo de venda das ações vai ser cuidadosamente avaliado de maneira a não criar movimentos artificiais ou bruscos na evolução do preço das ações. Existem também títulos públicos que têm aí um tratamento diferenciado nesse processo, mas não há dúvida de que vai fazer parte de uma estratégia cuidadosa de vendas, como qualquer processo de venda de ativos com preço livremente comercializado no mercado deve ser objeto de uma estratégia cuidadosa de venda e que será detalhada no devido tempo. Em resumo, o que está se definindo agora é uma medida. A partir daí, vai se detalhar depois a execução dessas medidas, visando, de novo, a apuração do maior volume de recursos públicos possíveis, isto é, vender sem deprimir os preços. Alonso Souto Reuters. Bom dia para todos. Pergunta para o ministro Meirelles. A primeira é, eu queria entender um pouco melhor como é que funciona esse mecanismo para limitar o gasto público. Se eu entendi bem, o presidente falou que as despesas primárias, seu crescimento, estaria limitado à taxa de inflação do ano anterior. Isso não parece ser muito austero. Então, eu queria entender um pouco melhor como é que realmente funciona esse mecanismo. Parece que o senhor não me entendeu. O DCBV, você então quer entender exatamente o mecanismo da taxa de crescimento da despesa primária. Isso. Porque eu queria entender um pouco melhor como é que vai funcionar isso. A segunda pergunta, queria também entender se com estas medidas, com tudo o que vocês anunciaram hoje, se o senhor espera que o Brasil possa voltar a ter um superávit primário até 2018, que parece que é o que todos os investidores querem escutar neste momento. E a última coisa, a terceira, esse programa de privatizações que está sendo levado pelo senhor Moreira Franco, pelo ministro Moreira Franco. Eu queria entender se vocês já têm alguma ideia de como isso vai contribuir para diminuir esse déficit fiscal que temos agora, quanto pode ser arrecadado. E isso é uma pergunta tanto para o ministro Meirelles como para o ministro Padilha. Em primeiro lugar, o mecanismo de fixação do teto. Nós teremos um total de despesas primárias federais ao final de 2016, por exemplo. No momento em que tenhamos o percentual de inflação de 2016, isto será aplicado para a fixação do teto para 2017, da evolução das despesas primárias totais. Então, nós já saberemos, no final de 2016, qual é a despesa primária total do governo federal neste ano, e já teremos a definição do teto para o ano de 2017. Portanto, é um mecanismo direto, simples e objetivo. Como vai-se administrar os diversos itens desta despesa que compõem o total, seja discricionário, seja não, isto será objeto, evidentemente, de decisões em cada esfera. Por exemplo, como eu mencionei, saúde e educação serão objeto também dessa própria PEC, compatibilizando o critério de vinculação dessas despesas a este novo programa de fixação de teto anual baseado na inflação. Em relação à questão da previsão do superávit, isto vai depender de, em primeiro lugar, taxa de crescimento da economia nos próximos anos, do nível da rapidez da recuperação da confiança e da rapidez com que cresça o produto durante os próximos anos. Isso é um item da maior importância. E também temos que levar em conta de que este programa é muito importante e essa medida é uma medida central de um processo de controle de despesas. Mas existirão uma série de medidas complementares que serão propostas ou tomadas nas próximas semanas e meses. Como mencionamos, e foi mencionado pelo presidente, uma delas, fundamental, a proposta que está sendo discutida, com as centrais, sindicais e diversos segmentos da sociedade, com o Congresso, em relação à reforma da Previdência, por exemplo. Em resumo, existirá uma série de outras medidas que serão adicionais a esta medida, visando, em primeiro lugar, cumprir o teto. Isto é fundamental. E, em segundo lugar, entrando já na sua segunda, na terceira pergunta, receitas adicionais que possam ser geradas através de programas de concessão, através de programas de vendas de ativo, etc., certamente serão perseguidas programas que possam demandar medidas que elevem também a arrecadação com programas já existentes, como é o caso, por exemplo, da repatriação de capitais. Em resumo, existe uma série ampla de medidas que estarão em estudo visando complementar esse estabelecimento desse teto. E, a partir daí, quanto mais rápido e mais abrangentes forem essas medidas e quanto mais rápido forem a aprovação das mesmas, certamente mais rápido nós teremos a geração de um superávit primário nos próximos anos. Por que? Porque existem muitas variáveis macroeconômicas que vão influenciar essa trajetória e, de novo, uma delas da maior importância vai ser o crescimento da economia nos próximos anos. E, por exemplo, um dado de debate dos economistas, que eu próprio tenho participado de alguns debates importantes recentemente. Por exemplo, nós temos aí um hiato de produto. Isto é, depois de dois anos de recessão, existe um espaço de capacidade ociosa das empresas. Quão rapidamente esse espaço de capacidade ociosa vai ser preenchido na estrutura de produção das empresas, quão rápido o processo de recontratação de empregados vai se dar. Portanto, até que ponto o processo de uma retomada inicial de crescimento nos próximos anos pode, inclusive, se dar acima do potencial, por exemplo, que é o potencial, principalmente, que é o potencial de crescimento do produto com hiato estável. Portanto, na medida que existe o hiato de produto, no momento, nós podemos ter uma taxa de crescimento que, até em alguns momentos, pode surpreender positivamente. Não está nas nossas previsões, porque isso não é algo que se pode contar. Mas é uma possibilidade relevante. Os cálculos todos que estamos fazendo estão baseados aqui no potencial de crescimento, etc. E não há evolução desse potencial na medida que aumenta os investimentos. É um outro dado da maior importância. Até que ponto os investimentos vão reagir que nós possamos aumentar o potencial de crescimento do país também nos próximos anos. Em resumo, o que é importante é que restaure-se a confiança. A partir do momento em que a confiança volte, a confiança na solvência do Estado, a confiança, portanto, na queda do risco, e isso leve a investimento, expansão do crédito, contratações, aumento da renda e até queda do risco, levando, como consequência, uma queda estrutural da taxa de juros, tudo isso pode levar a um aumento do crescimento, em primeiro lugar, segundo, dos investimentos e até do crescimento potencial do país. Cláudia, Cláudia Bontempo, TV Globo. Porque me parece que ele me ouve uma provocação objetiva e eu não gosto de fugir de provocação. Vamos lá. Como é que vai se viabilizar, essa é a pergunta, a participação do setor privado? Onde é que entra aquele grupo de trabalho do ministro Moreira Franco? Veja, e me permitam aqui o Meirelles e o Diogo, que eu dê uma entradinha mesmo que tangencial àquilo que é a área de responsabilidade deles. O Brasil tem, na verdade, neste momento, um grande desafio. A recuperação da confiança do empreendedor interno e do parceiro internacional. Esse é o desafio. A montagem da equipe econômica capitaneada pelo ministro Meirelles, mas se nós formos ver BNDES, nós formos ver Banco Central, se nós formos ver Petrobras, se nós formos ver a equipe do ministro Meirelles e a equipe que hoje está sob o comando do ministro Diogo, nós vamos ver que nós temos um time afinado e de primeiríssimo nível do mercado no sentido da confiança. Este é um elemento fundamental para a retomada da atividade econômica. E a retomada da atividade econômica, sem ela, não há solução. Nós estamos com um rombo, um rombo de 170 bilhões em 31 dezembro deste ano nas contas públicas e, por hora, divisa-se mais de 12 milhões de desempregados. Nós só vamos combater estes dois males com uma coisa, a atividade da crescimento da atividade econômica. Ela vai, um, vai gerar emprego, nós temos que resolver a questão do desemprego, da geração de renda. Dois, ela vai nos dar a possibilidade de começar a pensar em superávit. Por quê? Porque, em decorrência da atividade econômica, por óbvio, a receita estatal cresce nos três níveis, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios. Alguém perguntou antes, e eu peço permissão ao ministro Meirelles, mais uma vez, para responder agora objetivamente. Sim, mas e esse dinheiro que vem do BNDES? Como é que é? Para onde é que ele vai? E eu tive a oportunidade de participar de reuniões em que vi o grau de prioridade para alguns investimentos do Estado, porque nós vamos depender, sim, muito, quase que exclusivamente, da parceria com o setor privado para os grandes investimentos. Mas tem alguns investimentos que geram efeitos imediatamente. E vou dar este exemplo, que é um dos que será custeado indiscutivelmente com este valor. A conclusão da primeira fase da transposição do São Francisco. geração de emprego, garantia das condições de vida e nós teremos um projeto que vem desde o Império Brasileiro, tendo a sua primeira fase inaugurada, com investimentos relativamente pequenos. Por quê? Porque os governos anteriores, mas com o dinheiro da nação, que é o mesmo, o que era do governo anterior e o desse é o mesmo, é o dinheiro da nação brasileira, ele avançou, sim, esta é uma obra que avançou bastante, lá esteve o ministro Geddel, na Integração Nacional, lá nós tivemos, agora tivemos a presidente Dilma fazendo com que andasse essa obra, e ela está próxima do fim. O que ela está próxima do fim? Mantido o cronograma prefixado agora, contando com esses recursos, ela poderá ser inaugurada em janeiro do ano que vem, concluindo em dezembro e ser inaugurada em janeiro. É um exemplo, apenas, mas, se nós considerarmos agora, na área do ministro Moreira Franco especificamente, nós temos programas de concessões que foram concebidos sob uma ótica um pouco diferente do que é a política sustentada hoje. Nós queremos otimizar as parcerias com o setor privado, por óbvio que as variáveis, que as variáveis que compõem a equação das parcerias ou das concessões, vamos falar de forma mais objetiva, o resultado que possa ser esperado, ele terá que falar a língua do mercado neste momento para que seja atrativo. Este é o papel, e nós temos certeza que o ministro Moreira, mas os ministros das áreas fins, nós temos na fazenda, no planejamento e na casa civil, grupos estudando também esse tema, nós vamos ter rapidamente uma inserção no mercado com a parceria também. Volto, recobrada a confiança, não tenha dúvida nenhuma que a atividade econômica vai começar. E eu ando na rua, eu tomo táxi, eu ando no avião de carreira, eu faço aquilo que o cidadão comum faz. E há, se retomou a confiança, não ainda com a intensidade que ela se faz necessária para que a atividade econômica dê passos rápidos, mas que há, sim, uma retomada de confiança, a gente nota no semblante das pessoas. Nós temos que fazer com que isso se retrate também na atividade econômica, que daí nós começamos a, vamos estancar uma tendência, vamos estabilizar, e logo mais adiante, por isso ele, o ministro Meirelles fala, os nossos projetos são de longo prazo. Ele está sendo conservador e coerentemente conservador. Não gerar a expectativa que amanhã, por qualquer razão, não possa ser ela atendida ou superada. Portanto, nós temos confiança, sim, esse nosso país, o Brasil, é um país que é respeitado pela sua potencialidade, por todos nós, pelo mercado internacional. Nós temos aqui, um, recobrar a confiança e vamos andar. Cláudia Bontempo, TV Globo, por favor. Olá, ministros. Bom dia ainda. Eu gostaria de saber, pelo que eu entendi, é a primeira leva dessas medidas fiscais, com grande ênfase nessa redução, nessa emenda para a redução dos gastos das despesas públicas. Eu queria saber qual é a liberdade que o Congresso vai ter para mexer na despesa até chegar nesse teto. Vai haver uma trava, um gatilho, sei lá, para educação e gastos com saúde também? E a outra coisa é saber, é isso mesmo, não tem mais nada para cortar, e se, por que que os senhores não anunciaram nenhum aumento de imposto, como, por exemplo, a CID? Pois não. Bom, em primeiro lugar, é importante enfatizar que a decisão do próprio teto é do Congresso. É uma emenda constitucional. Portanto, o Congresso tem toda a liberdade de não só fixar o teto, que é a proposta, mas também a fixação dos critérios de vinculação das despesas de saúde, das despesas de educação a este teto e não mais a receita líquida, como anteriormente, para que tornar, para que esse movimento torne-se consistente, mas, de novo, isso é uma decisão do Congresso. Portanto, o Congresso já tem esse grau de liberdade na própria fixação dos tetos e das medidas. No momento em que existe a fixação do teto, dentro dele, sim, o Congresso Nacional continua tendo a liberdade de alocar despesas dentro desse limite total, obedecidos aos limites constitucionais a serem definidos pelo próprio Congresso. Em resumo, existe, sim, aqui, um obedecimento pleno ao rito congressual e democrático. Quer dizer, agora, em dito isso, isso dá uma sinalização de longo prazo, que é muito importante. Como mencionado pelo ministro Padilha, nós esperamos uma retomada rápida, mais rápida da confiança, etc., e, em consequência, uma retomada da atividade num plano mais rápido. A questão crucial, no entanto, é que os agentes econômicos, obviamente, olham num prazo maior. E um dos grandes problemas da economia brasileira nos últimos anos tem sido a pouca previsibilidade e as surpresas, muitas vezes, negativas. Então, na medida que se tome decisões de longo prazo, que sejam consistentes e sustentáveis ao longo prazo, a retomada da confiança, no entanto, é rápida. E o mercado e os agentes e os próprios consumidores antecipam os movimentos. Não é apenas o grande empresário que antecipa que vai haver um, ele acredita que vai haver um aumento das vendas, então, ele começa a planejar investimentos. O próprio consumidor, que muitas vezes estava postecipando compras, porque estava com medo de perder o emprego, ele pode ou ela pode antecipar essas compras ou passar a exercê-las no tempo adequado. Isto é, é isso que se denomina que os mercados, o que envolve o consumidor, o que envolve os cidadãos e cidadãs, todos, seja consumidor, seja empresário, seja investidor, seja credor, todos antecipam os movimentos e, portanto, a retomada da atividade, do investimento, etc., ela ocorre muito mais rapidamente, mas, evidentemente, todos olhando à frente. De novo, citando o exemplo do trabalhador, se ele tem mais confiança de que no restante do ano, que no ano que vem e no ano seguinte ele terá emprego, a confiança dele para consumir no próximo mês é maior. E o mesmo raciocínio existe pelos agentes econômicos, para todos os agentes econômicos, de uma forma geral, e, principalmente, quando existe investimento de longo prazo, seja infraestrutura, um bom exemplo, que foi citado aqui, já discutido, seja investimento de construção ou expansão de indústrias, de fábricas, ou mesmo de empresas de serviço. É este o quadro, mas o importante é que o grau de previsibilidade, de confiança no futuro da dívida pública, da sustentabilidade do Estado, da produtividade da economia brasileira e do crescimento, seja restabelecido. A partir daí, as variáveis econômicas passam a seguir no seu ritmo adequado. Mariana Carneiro. Impostos. No primeiro momento, nós não estamos contemplando aumento de impostos. Poderão existir, sim, uma questão relacionada à diminuição de subsídios. A questão de não criação de novos subsídios sem substituição já está anunciada. Pode haver diminuição de subsídios, mas aí ainda é um campo de diminuição, em alguns casos, de despesa, em alguns casos, de recuperação de receita, de capacidade de gerar receita. existirão, como já mencionamos, produtos de vendas de ativos e etc. E, em último caso, em algum momento, pode-se temporariamente estabelecer ou se propor algum imposto, se for necessário, à frente. Mas levando-se em conta de que temos dito e é um consenso hoje que a carga tributária brasileira hoje já está em nível elevado e que, portanto, para voltarmos a crescer é importante não sinalizar e não sobrecarregar ainda mais a sociedade com impostos. Então, Mariana Carneiro, Folha de São Paulo. Oi, ministros. Bom dia. Tudo bem? Eu queria, por favor, se o senhor pudesse detalhar, ministro Meirelles, a proposta dos subsídios, o senhor mencionou de congelamento de subsídios esse ano, essa medida seria a única medida de efeito primário imediatamente? E uma dúvida que pairou ontem no mercado financeiro é que o ministro Juca era um importante articulador político para a aprovação dessas medidas no Congresso. Quem deve assumir esse papel? Como é que vocês imaginam que vai ser a tramitação? Pois não. Em primeiro lugar, eu gostaria de voltar a um ponto fundamental para esclarecer essas dúvidas do mercado que você mencionou. O teto de crescimento que está sendo proposto é um teto de crescimento das despesas primárias. Portanto, despesas primárias que cresceram a quase 6% desde 97 até 2015. No momento em que esse crescimento passa a zero, existe certamente aí implícito cortes importantes e etc. O que nós optamos, no entanto, logo no início dessa gestão foi anunciar o resultado, isto é, fixar o teto, o resultado global e não começar por uma medida, outra medida, outra medida. Em resolvo, já fomos para o que é o resultado final de todas as medidas que serão tomadas, seja no campo administrativo, seja no campo legislativo. Em relação à questão da coordenação política, nós temos aqui o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo, trabalhando certamente no assunto, temos o ministro Padilha, temos aqui o ministro Diogo, tem o presidente da República, estaremos todos, juntamente com os líderes do Congresso, é importante notar que o primeiro anúncio dessas medidas feitas pelo presidente já foi para os líderes do Congresso. Portanto, nós já tivemos o engajamento à apresentação ao Congresso Nacional das medidas dentro já deste processo que você se referiu de discussão e de diálogo com o Congresso Nacional. Em resumo, é um governo voltado a um diálogo e um debate constante e produtivo com o Congresso Nacional e o exemplo disso já foi dado pelo presidente no início da sessão de hoje. Eu queria uma rápida intervenção aqui, até porque eu vou ter que pedir licença para me ausentar exatamente em função das medidas que estão tramitando no Congresso. Eu fui chamado aqui para fazer uma interlocução com alguns atores que estão envolvidos nesse processo. No mais, eu quero registrar aqui de forma bastante clara em relação, por exemplo, à questão do ministro Jucá, que ele volta para o Senado, onde sempre teve um desempenho absolutamente reconhecido por todos, como líder de governo, como relator de matérias importantes e continuará nos ajudando a fazer com que os temas tramitem no Congresso Nacional, no Senado da República e mesmo na Câmara, com a celeridade que precisa. No mais, aqui eu vim em determinado momento uma pergunta a respeito de que liberdade tem um Congresso para modificar medidas. Total liberdade, absoluta liberdade. O limite do Congresso naquilo que tramita é a Constituição Federal. O que nós vamos fazer e já estamos fazendo, conversando com lideranças, debatendo propostas de forma antecipada, envolvendo todos na visão de que não basta apenas participar através de cargos no governo, mas na elaboração das medidas que estão sendo encaminhadas ao Congresso, que estão sendo propostas pelo Executivo, para que do Congresso tenhamos apoio pleno em relação a essas medidas. Algumas modificações serão feitas, evidentemente, mais fruto do entendimento que não descaracterizem os números que precisam ser viabilizados com essas medidas propostas pela equipe econômica. Eu tenho absoluta certeza que, ainda que sendo essa uma semana atípica, por conta do feriado da quinta-feira, nós já aprovamos medidas provisórias relevantes, inclusive algumas que dizem muito de perto respeito, uma que dizem muito de perto respeito a produtores rurais do Nordeste, que o presidente sancionará em breve, e vamos aprovar dentro dos prazos as medidas mais urgentes que são a dificulação de receitas e a questão da meta fiscal. Portanto, essa tranquilidade, a coordenação política do governo pode oferecer ao país de que o Congresso será colaborador permanente e trataremos os temas quando dificuldades existirem, com a clareza, tentando, através de um diálogo produtivo, resolver as questões. Portanto, eu queria... O governo tem coro para aprovar a emenda constitucional e o primeiro teste que nós teremos chance de mostrar exatamente a que está sendo proposta e nós vamos aprovar as medidas que o governo está apresentando ao Congresso Nacional, não tenho dúvida nenhuma disso. Queria pedir licença aos senhores e às senhoras, à Cristiana Lobo, para que nós possamos subir e cuidar de alguns assuntos que estão ainda pendentes. Muito obrigado a todos. Obrigado. Adriana Fernandes, Estadão. Ministro, aqui, ministro, eu gostaria de saber como é que o governo vai conciliar essa retirada de recursos do BNDES e a necessidade de financiamento das concessões, dos investimentos que são fundamentais na avaliação do governo para a retomada do crescimento. O BNDES tem tido um desembolso baixo por falta de demanda também por conta da crise. se essa crise começa a se estabilizar, essa demanda vai aumentar e eu gostaria de saber como os senhores vão conciliar essa necessidade de funding do banco. E a minha segunda pergunta é em relação aos projetos que estão no Congresso. Tem um projeto de depósitos, tem um projeto da DRU e hoje o governo tirou a urgência de alguns projetos. Eu queria saber o motivo dessa urgência, qual a prioridade será do governo nas votações a partir de agora depois da meta? O que é fundamental aprovar porque eu imagino que o governo queira também reduzir esse potencial déficit de 170,5 bilhões porque as medidas que os senhores apresentaram aqui são basicamente para enfrentar o déficit a partir de 2017. Então, eu queria saber se esse déficit de 2016 poderá ser menor. Em primeiro lugar, vou começar pela última pergunta. O déficit de 2016 foi calculado segundo os critérios mais cuidadosos e rigorosos possíveis e realistas. Portanto, a nossa previsão do déficit para 2016 são 170 bilhões. Evidentemente que na medida em que exista muita incerteza em diversos itens, como eu já mencionei, qual será o total arrecadado, por exemplo, da repatriação de capitais de um lado, de outro lado, a questão dos estados. Existem uma série de coisas, existem também assuntos relacionados a restos a pagar e etc. de maneira que nós fizemos uma estimativa a mais detalhada, rigorosa, para que seja realista. Como qualquer estimativa econômica é uma estimativa, mas é muito realista. Então, acreditamos que o número vai ser esse. Em relação ao teto do déficit, evidentemente, ou desculpe, o teto das despesas que esse ano aumentaram bastante, houve também uma queda de arrecadação substancial, mas o fato é que ele vai se aplicar para os próximos anos. E, portanto, com um processo onde, como eu mencionei, apenas nos próximos três anos, nós teremos aí um efeito de 1,5% a 2% do PIB como efeito deste processo na evolução desse teto na evolução da dívida pública. Portanto, haverá uma redução apenas em três anos de 1,5% a 2% do PIB. A primeira questão relacionada ao BNDES. O BNDES hoje possui caixa suficiente para pagar ao Tesouro Nacional esses créditos do Tesouro Lá, como também manter todo o projeto de financiamento e de participação nas concessões. Isto é, tudo isto foi levado em conta de forma cuidadosa para que o BNDES de fato seja um agente ainda mais importante dentro do processo de financiamento do desenvolvimento, do crescimento, da industrialização, mesmo do setor de serviços e agora cada vez mais das concessões. É importante mencionar que o caixa do BNDES hoje é mais do que suficiente para cumprir todos esses programas e ao mesmo tempo efetuar essa devolução. O caixa hoje está ao redor de 150 bilhões e, portanto, esses 40 bilhões poderão ser pagos ao Tesouro Nacional com tranquilidade sem afetar os programas de investimento futuro do banco. Em resumo, é um programa forte, o banco será cada vez mais prestigiado, a própria nomeação da Maria Silvia mostra isso com clareza, a ideia é que o BNDES seja ponto central do projeto de financiamento, de recuperação e de crescimento da economia brasileira de uma forma geral e, no caso, da infraestrutura, certamente. Dos projetos. O senhor não respondeu a pergunta que eu fiz sobre a retirada dos projetos da urgência e quais serão os projetos prioritários. Ministro Padeira. Veja, a urgência constitucional, ela não sendo votada em um determinado prazo, ela passa a obstruir a pauta e esta retirada, ela teve apenas, ela é resultante de uma estratégia do nosso ministro da articulação política, o ministro Jadel Vieira Lima, no sentido de viabilizar a apreciação de matérias que deveriam ser apreciadas sem o trancamento da pauta em decorrência da decorrência do prazo nestas urgências constitucionais. Essa é uma estratégia de votação. nos projetos que estão no congresso que já foram adotados, enviados, quais serão que o governo vai aproveitar? Tem projetos que estão como o dos precatórios, tem a DRU. Mas vamos fazer uma distinção. A retirada da urgência constitucional, não, ela não implica na desistência do projeto, ela implica apenas que perde a celeridade que a urgência constitucional atribui. Quanto a mais, aí tem o rol que eu não poderia aqui agora especificar, teria que pinçar entre tantos e não seria coerente nem da minha parte, nem de, acho que, nem para o jornal se nós levássemos quais são e levássemos 10%, 5% deles. Eu não sei aqui de memória todos que lá estão nessas condições. Alexandro, Martelo, Portal, Gil. Alô, boa tarde, ministros, tudo bem? Nós temos aqui no Brasil uma regra vigente para correção do salário mínimo até 2019 que prevê aumentos reais. Com essa proposta de teto para o gasto público, vocês vão propor revogar essa regra também? Porque pela regra vigente se tiver crescimento do PIB vocês têm que dar um aumento real para o salário mínimo. Eu queria entender também que vocês até agora já indicaram que não há espaço para corte de despesas discricionárias e que também não pretendem realizar aumentos de tributo nesse momento. Quando vocês vão começar a propor medidas de corte dos gastos obrigatórios, mudança de regras de gastos obrigatórios, vai ser nesse ano ou não haverá nesse ano, o rombo é de 170 bilhões mesmo, a gente tem que se conformar com isso e vocês não vão fazer nada. Vai vir depois da eleição, assim como o aumento de tributos, isso que eu queria entender também. E quando vão sair as indicações para os bancos públicos, que até agora o senhor falou que sairia logo e até agora não saíram. É isso, obrigado. Pois não. Em primeiro lugar, em relação aos gastos obrigatórios, estamos falando já de incluir nesta PEC, como eu mencionei, a mudança das vinculações, das despesas obrigatórias com saúde e com educação. Isso já estará nesta PEC inicial. Número um. Número dois. As questões referentes à Previdência Social e os gastos obrigatórios da Previdência Social são objeto de um grupo de trabalho liderado pela Casa Civil com a participação da Secretaria da Previdência, de outros ministérios, de centrais sindicais e de congressistas, que vai desenvolver uma proposta de Previdência Social, que é parte das despesas obrigatórias. Em resumo, esse é um conjunto de medidas que, se somarmos agora à proposta que está nesta PEC, já envolvendo despesas com saúde e educação e as propostas que estão em andamento de revisão da Previdência Social, no seu caráter mais abrangente, teremos aí um grande conjunto de mudanças nas despesas obrigatórias, visando compatibilizá-las com a evolução deste teto. Portanto, isto é um processo constante. Como eu mencionei, o que nós decidimos é já definir, já propor o que é o resultado de todas as medidas, isto é, fixar o teto para que todos possam saber qual é o crescimento da despesa pública do governo brasileiro e federal nos próximos anos em aprovada esta PEC. Muito bem. Pois é. Então, tudo isto faz parte, portanto, de um projeto. Agora, existe uma série de medidas que são parte dessa, como eu já mencionei, ou uma que você mencionou, a questão do salário mínimo. O salário mínimo existe dois componentes que são da maior importância, mas um deles diz respeito à economia como um todo, que é o salário mínimo pago pelo setor privado. Isto é uma questão. Nós estamos tratando aqui das despesas públicas e aqui, evidentemente, o que tem que se ver são aqueles benefícios que são vinculados à evolução do salário mínimo. E isto, de novo, serão tratados no âmbito da reforma específica. Por exemplo, aqueles benefícios da Previdência serão tratados, discutidos dentro do âmbito da proposta da reforma da Previdência que está sendo conduzida pelo grupo de trabalho liderado pela Casa Civil. Em resumo, é um projeto consistente. O que é novo e me parece, nos parece, da maior importância é que, ao invés de discutirmos uma medida hoje, outra medida amanhã, já discutimos o que é o resultado do conjunto de medidas para que todos possam projetar a evolução do endividamento público brasileiro e da evolução da dívida no corrente do tempo e antecipar exatamente esses resultados e isso já ter um impacto mais rápido na expectativa e na retomada do crescimento. Agora, haverá uma agenda intensa de trabalho da equipe, das diversas equipes nas próximas semanas e meses, certamente porque esta PEC e mesmo depois da reforma da Previdência, certamente não esgotam todos, todo o processo, tudo o que é necessário de crescer. De novo, nós estamos no 12º dia de trabalho, mas eu acredito que o 8º dia útil, é um tempo bastante acelerado e, de novo, dentro daquela visão base de que temos sim que agir rápido, mas temos que acertar também, isso é muito importante. Leandra Pérez, Valor Econômico. Os bancos públicos. A indicação para os bancos, de novo, estamos trabalhando nisso, estamos conversando com as pessoas, estamos fazendo a análise dos bancos da necessidade, dos bancos dos diversos componentes, mas dentro, certamente, de uma escala de prioridades. A semana passada, a prioridade número um foi a fixação da meta para o primário deste ano, no caso, do déficit, em seguida para o anúncio destas medidas fundamentais que estão sendo anunciadas hoje e esgotado este processo que foi precedido pela nomeação, escolha e posse da equipe econômica, agora sim, vamos nos dedicar diretamente e integralmente ao processo de definição da presidência, diretorias e vice-presidência dos bancos públicos nos próximos dias. Então, Leandra Pérez. Ministro, boa tarde, boa tarde, Leandra Pérez do Jornal Valor Econômico, Valor Pro. Eu queria que o senhor esclarecesse três pontos. O primeiro é o seguinte, hoje, as despesas de saúde e educação, elas têm uma regra de crescimento definida na Constituição. Com a proposta da PEC, elas acabam qualquer tipo de vinculação e o governo vai definir ano a ano quanto vai ser definido para cada área ou se vocês vão criar uma regra específica para essas duas áreas que se comporte dentro do teto. Essa é a primeira. A segunda, se o governo manterá a DRU, a desvinculação das receitas, em 30% ou se esse percentual pode ser aumentado no projeto que já está em discussão no Congresso. E, por último, o senhor tem falado em olhar adiante, mas o mecanismo de teto de gastos que o senhor definiu, ele olha para trás, quer dizer, ele é a inflação passada, ele é a inflação do ano anterior. No curto prazo, o que a gente vê é um esforço de redução de gasto realmente grande, mas considerando que a perspectiva de controle da inflação pelo Banco Central e de queda da inflação, a gente imagina um teto que fique sempre com uma inflação passada muito mais alta do que a inflação corrente e capacidade do governo de gastar mais do que antes. esse é um comentário que eu queria que o senhor respondesse. E o outro, por que, quando o senhor escolhe a inflação, o senhor não está indexando a economia mais do que, enfim, ela já é e os próprios economistas criticam? Muito obrigada. Pois não. Em primeiro lugar, a primeira pergunta, em relação às despesas de saúde e de educação, a resposta é sim, as receitas que hoje são vinculadas, por exemplo, desculpe, despesas que são vinculadas, por exemplo, à receita líquida, dentro de uma compatibilização com esse teto, deverão ter essa vinculação mudada e, como eu mencionei, será objeto desta própria PEC, propondo mudanças nessas regras, de maneira a que as despesas de educação e saúde passem também a evoluir de acordo com as regras do teto, isto é, como parte um percentual desse teto crescendo, portanto, de acordo com a inflação. Em relação à questão da DRU, nós vamos avaliar agora com essas medidas todas anunciadas e etc, exatamente da DRU, qual será o procedimento em relação à situação atual para este ano, não temos ainda uma decisão neste momento, exatamente como eu disse, porque estamos dentro de um processo rigoroso de seguir prioridades de proposta e decisão. Em relação à meta, eu diria o seguinte, como você mencionou, já é uma mudança e um corte bastante vigoroso, já prevalecendo no próximo ano, na medida em que as despesas têm crescido a taxa 6%, em média, 5,8%, superiores à inflação desde 1997. Portanto, um corte nesta magnitude vai levar claramente a uma queda e muito forte dessas despesas em relação ao produto, calculando-se que em três anos entre 1,5% e 2% do produto dentro das projeções do próprio Banco Central de evolução da inflação e de crescimento econômico. Em segundo lugar, não há dúvida de que a queda da inflação no momento em que ela esteja ou venha a ocorrer, num primeiro momento, se você tem esta indexação à inflação passada, ou essa correção na inflação passada, dá uma certa margem em relação a aumento de custos que na realidade já ocorreram, portanto, recompõem os custos, mas, de outro lado, ela vem caindo, vai caindo ano a ano exatamente na medida em que venha a cair na inflação, o que propicia, inclusive, um ajuste rigoroso, porém, viável. E isto é que é importante. Algo que você não possa sequer recompor custos obrigatórios de pagamento de salários, etc. Em resumo, é importante que o ajuste seja rigoroso, mas seja crível. Por quê? Porque ele é viável, ele pode funcionar. E isto é que é importante. E, evidentemente, se você olhar a longo prazo, a nossa expectativa é que a meta de inflação seja alcançada pelo horizonte previsível de uma forma consistente. Nós já tivemos experiência de 2005 em 2010, por exemplo, a inflação teve três anos abaixo da meta, três anos acima da meta, portanto, em torno da meta. Então, é possível, sim, e a nossa expectativa é de que essa conversa nós estejamos tendo apenas nesse processo de ajuste transitório, e que, à frente, nós estaremos contemplando inflações na meta e, portanto, crescimento de despesa em relação não só à inflação passada, mas também à meta de inflação na medida em que se espera que a inflação vai estar na meta nos próximos anos. Ministro, me permite só um acréscimo, Leandro, essa questão da correção. O que nós temos como tendência de longo prazo é que o PIB performe acima da inflação. Então, digamos, a tendência de longo prazo da economia é que tem um crescimento real do PIB positivo. Aí, a média dos últimos 30 anos, por exemplo, é algo em torno de 4,5%, 5%. O que essa regra está dizendo a médio e longo prazo é que a despesa total vai cair em relação ao PIB porque você está propondo que a despesa cresça exatamente com a inflação. Então, você vai, através dessa regra, criar um espaço entre o crescimento das receitas e o crescimento das despesas, uma vez que as receitas são procíclicas em relação ao PIB. Então, elas vão acompanhar o PIB. Então, do ponto de vista estratégico, eu acho que a medida está direcionando a nossa economia para uma situação em que haverá, diferentemente dos últimos 15, 20 anos, um desempenho das despesas com um crescimento menor do que o crescimento das receitas. Então, esse problema que você apontou da indexação, ele se torna menos problemático. A despeito do fato de que muitas dessas despesas, evidentemente, ainda são indexadas e é preciso que haja espaço para essa expansão ao longo do tempo. Desculpa, só para complementar, eu imagino que a tramitação da PEC, ela não vai estar concluída a tempo da elaboração, tanto da votação da lei de diretrizes orçamentárias de 2017 ou, muito pouco provavelmente, do orçamento de 2017. Mas eu gostaria de saber se os senhores pretendem incorporar essa filosofia aqui de gastos já na discussão agora, nos próximos meses, para os gastos do ano que vem. Obrigada. A resposta é sim. Agora, por favor, então, Manaira Lacerda, Canal Rural, é a última pergunta. Manaira, só corrigindo. Ministros, boa tarde já. Tenho dois questionamentos. O senhor Meirelles falou sobre o corte ou a alteração, a redução do aumento de subsídios ao longo dos próximos anos. Eu queria entender se os subsídios que estão incluídos no plano safra podem ser cotados. É possível que o plano safra anunciado este ano ainda no governo da presidente Dilma Rousseff sofra alterações? E queria entender também, já com o ministro da Casa Civil, acredito que é o senhor que possa responder essa pergunta, com relação às especulações da criação de uma secretaria da agricultura familiar que teria status de ministério e seria ligada diretamente à presidência da República. Seria um pedido do Partido Solidariedade que não ficou com nenhum ministério no governo. Queria saber se isso é possível acontecer, vai acontecer, se tem espaço para isso no momento de ajuste fiscal. E eu vou incluir uma pergunta de uma colega aqui, ela perguntou se no teto dos gastos existe um teto prefixado para o funcionarismo do público. Em primeiro lugar, como eu mencionei, a administração do orçamento de uma maneira geral, ele levará em conta exatamente o teto para que seja obedecido o teto. E até que seja aprovado, discricionariamente, o governo já vai trabalhar nesse sentido, evidentemente, levando em conta, enquanto não for aprovada a PEC, as despesas obrigatórias de vinculações constitucionais e etc. Em dito isso, procuraremos certamente selecionar rigorosamente programas prioritários, exatamente, que serão aqueles que devem ser enfatizados, versus programas que possam ter um nível de eficiência menor para a economia, um nível de eficiência menor dentro de um projeto de ganho social do país. Portanto, isto será rigorosamente analisado. Mas, de novo, o que é importante é a fixação do teto, do objetivo. A partir daí, nós vamos discutir com o Congresso Nacional e com a sociedade a composição disso tudo, dando prioridade ao que é prioritário. Em relação aos funcionários públicos, a mesma coisa, as negociações serão feitas, evidentemente, levando-se em conta esse teto e as limitações que estará presente. Evidentemente, não tem, nesta PEC, como eu mencionei, não tem nenhum limite específico para o funcionamento, para o funcionalismo público. Existem limites, sim, de crescimento para a educação, para a saúde e etc. O ministro Diogo vai fazer aqui um... Permite só um adendo sobre essa questão dos servidores. o que nós temos hoje com as negociações que foram feitas é que as projeções apontam que o crescimento da despesa com o pessoal já atenderá essa meta, esse limite de teto que foi estabelecido. Então, nas nossas projeções, as despesas com o pessoal estão crescendo um pouquinho abaixo da inflação projetada para os próximos três anos. Obrigado a todos. Sim, calma, calma, muita calma, nessa hora. A pergunta dela é é verdade que vai ser criada a Secretaria de Desenvolvimento Agrário vinculada à Presidência da República? Essa é a pergunta. A resposta é o presidente determinou e nós estamos fazendo um estudo para ver de que forma nós poderemos trazer, sim, esta secretaria é a vinculação ao Palácio. Vamos deixar assim e o que é mais importante, não é criação de ministério, é a secretaria que já está aqui, que é no Ministério Social e quer esta secretaria com o corpo que ela existe, com a dotação orçamentária que ela tem, com os programas que ela contempla, com o corpo funcional que ela tem, ela está pretendendo mudar de lugar. Houve uma negociação política nesse sentido com o Partido da Solidariedade e o presidente pediu que a Casa Civil promovesse o estudo e está sendo promovido neste momento e seguramente aquilo que foi afirmado às lideranças do Solidariedade será, sim, cumprido. Mas, repito, sem nenhum impacto de um centavo no que diz respeito ao orçamento e sem nenhum corte ou criação de programa que diga respeito a essa secretaria. Obrigado. Sim, o ministro, eu respondo. Se eu errar, ele me puxa a orelha aqui. A pergunta foi, no subsídio ao plano safra poderá também haver redução? primeira observação, o ministro, nem o ministro Meirelles e nem o nosso ministro do planejamento afirmou que haveria redução no subsídio. Disse que não vai haver aumento, mas não disse que vai haver redução. A redução está entre as variáveis que poderão ter uma maior ou menor consideração no curso do tempo em decorrência das nossas metas, dos nossos objetivos. Não estamos alcançando, então, ainda nós vamos ter que cortar em algum setor. Há quanto emprego isso vai determinar de perda? X. Qual é o impacto dessa perda na economia e quanto nós vamos deixar de arrecadar? Isso tudo será calculado no momento certo. Então, no momento, não houve afirmação de corte de nenhum subsídio. O que foi dito é, não vamos ampliar subsídio. apenas adicionar que isso é verdade para o Plano de Safra, mas isso é verdade para todos os programas. A prioridade de cada um será analisada rigorosamente, como dissemos. Quer dizer, as alocações de recursos dentro do teto serão alocadas de forma usando a priorização, usando o bom senso e, evidentemente, as demandas do Congresso e da sociedade. Será negociado dentro do processo. Agora, de novo, não há um plano específico de redução deste subsídio imediatamente. Essa foi a entrevista coletiva dos ministros da área econômica para o detalhamento das medidas e propostas anunciadas hoje pelo presidente interino Michel Temer para estimular o crescimento do país. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música NBR. Música E... NBR.